Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Fabrícia Coquero, esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer uma deliciosa receita, super fácil de fazer, que é um bolo, um bolo sem glúter, um bolo fitness maravilhoso pra você que gosta de bolo e fica com aquela consciência pesada, porque vai engordar. Então amiga, fica tranquila, que nesse bolo maravilhoso, não contém glúter, não contém farinha, maravilhoso, ó, da pontinha da orelha, genial. Então vem comigo aprender. Ah, e antes de mais nada, de você aprender a fazer esse bolo maravilhoso, se não tá inscrito aqui, já clica nesse botãozinho vermelho aqui, ativa o sininho, que toda vez que eu colocar novos vídeos, você vai ser a primeira avisada pra poder assistir os vídeos aqui no canal, tá bom? Escreve aí, compartilha meus amigos, pra eles aprenderem a fazer também essa maravilhosa receita, tá bom? E também me segue no meu Instagram, que é arroba Fabrícia Underline Coquero, porque lá eu mostro tudinho pra vocês em tempo real. Aqui no YouTube vai demorar um pouquinho, que eu ainda vou editar o vídeo, Então corre lá, me segue lá no Instagram, tá bom? Vem comigo. Então, gente, aqui nesse passo, nessa receita de hoje, vocês vão usar quatro bananas. Aqui no caso eu tô usando a banana d'água, porque ela já tá ficando pretinha assim. Quanto mais madura a banana tiver, melhor vai ser pra receita, porque ela fica mais docinha, mais saborosa, e na nossa receita não leva açúcar, tá bom? Então quanto mais madura ela tiver, melhor. Então, bora lá. Então, gente, no vídeo de hoje, o que nós vamos precisar pra fazer esse maravilhoso bolo fitness? Nós vamos precisar de quatro bananas, bem madura, né? Já sem casca, nós vamos amassar ela com um garfo. Aqui é uma colézinha de pó royal, fermento biológico. Nessa vasilinha aqui, temos 250 gramas de aveia em flocos, esse aqui é o grão médio. Dois ovos e canela em pó, que é opcional, né? Pra quem gosta. Lembrando que a canela é termogênico, é ótimo para emagrecer. Então, vem comigo aprender a receita. Gente, aí em uma vasilha, vocês vão colocar os dois ovos inteiros. O interessante dessa receita é que vocês não vão precisar de liquidificador, não vão precisar de batedeira, apenas de um garfinho. Vocês vão misturar os ovos assim, ó. Mistura bem os ovos. Mistura bem. Depois dos ovos bem misturadinho, vocês vão acrescentar aquelas quatro bananas amassadas com um garfo. Tá vendo aqui? Vão acrescentar a banana. Colocou a banana aqui dentro dos ovos, vai mexer novamente bem. Vai misturar bem a bananinha nos ovos. Depois de bem misturadinho, vocês vão acrescentar a aveia. E vão mexer novamente. Cada coisa que você vai colocando, vocês vão mexendo bem até formar aquela massa. Vou começar a mexer. Eu tô usando aqui só o negocinho da batedeira, porque eu não tenho aquele negócio que mexe. Então, eu tô usando esse que serve do mesmo jeito. Eu vou bater aqui e mostro pra vocês. Tá vendo como que ficou a massa? Não precisa bater muito. É somente pra misturar, ó, como que ela fica, ó. Essa é a textura da massa. Tá vendo? Só misturando. Lembrando que até agora nós colocamos dois ovos inteiros. Bati primeiro os ovos, dei uma mexidinha nele. Coloquei as quatro bananas amassadas. Mexi a banana com os ovos somente. E depois acrescentei a aveia e mexi a aveia. Aí, por último, nós vamos colocar aqui o fermento, né? Que é uma colher de fermento. E vai mexer novamente. Misturei o fermento em pó aqui. Tá bem misturadinho. No meu bolo eu vou colocar a canela em pó, porque é muito importante que a canela em pó, ela é termogênico. Então, pra quem tá malhando, quem quer emagrecer, quem quer perder peso, capricha na canela, amiga. Capricha porque você vai ficar fininha. Coloquei bastante canela aqui. Vou mexer novamente. Depois aqui, em uma assadeira. Essa assadeira aqui, ela tem 25 centímetros de diâmetro. Ela é aquelas com fundo falso, ó. Que aí o seu bolo vai ficar mais bonitinho. Mas se você não tiver com fundo falso, não tem problema, tá? Pode ser a forma normal mesmo. Vou colocar a massa aqui. Coloquei aqui, ó, a massa, tá vendo? Na forminha, na assadeira. E vou colocar umas bananinhas picadas em cima pra gente, ó. Coloquei umas bananinhas em rodelinha em cima pra ficar mais bonito. Dar aquele acabamento mais bonito pro seu bolo. E lembrando que a canela em pó é opcional. Vocês coloquem se vocês gostarem. Lembrando que ela é um termogênico. Então, assim, é ótimo pra quem quer emagrecer. Tá bom? Coloca o bolo no forno, 180 graus, pré-aquecido. Eu já liguei o meu, já deixei aquecendo. E vou colocar o bolo no forno por 30 minutos. Ou até você enfiar o garfinho e ver que ele tá saindo limpinho. Tá bom? Então, vou botar ele no forno agora. Depois eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, olha que maravilha que ficou. Eu acabei de tirar do forno. Então, assim, tá super quente. Vou esperar esfriar um pouquinho pra estar mostrando pra vocês que eu vou desenformar. O cheiro é maravilhoso. Fantástico. Pena que daqui do vídeo não dá pra vocês sentirem o maravilhoso cheiro que está. Olha, gente, que lindo que ficou. Bem fofinho. Ui, quase caiu. Hum, ó. Bem fofinho. Delicioso. Hum. Delícia. Hum, muito bom. Hum. Nota mil. Fazem aí que vocês vão amar. Muito bom. Rico em proteínas, em vitamina, por causa da aveia. Ótimo pra quem tem intestino preso, porque solta, que a aveia é ótimo pra intestino. Não contém glúten, não contém lactose. Não tem açúcar. Então, é super bom mesmo, natural. Delicioso pra quem quer emagrecer, quem tá malhando, quem faz exercício físico. Ó, super recomendo. Se você gostou desse vídeo aí, já deixa seu joinha, deixa seu like aí. Que é muito importante na divulgação do meu canal. Já se inscreve aí, se não for inscrito. E compartilha meus vídeos com seus amigos, tá bom? Beijo. Até a próxima.